Lá fora a chuva forte está caindo A sós aqui no quarto nós estamos Relâmpagos e roncos de trovão Agita este momento em que vivemos E a chama é resistível deste amor Nos deixa totalmente sem sentido O mundo se desava e nós ficamos Em piados, em sussurros e gemidos Sonhos e desejos trazem bons momentos Maus pensamentos trazem as desilusões Novas aventuras, noites coloridas São em nossas vidas tempestades de emoções Deixe que a água desta chuva Deslize loucamente no telhado Hoje o branco é gotas de amor Umedecendo nossos corpos já cansados Se acaso o temporal para lá fora E o cansaço vem a nos adormecer Quero sonhar que o mundo está se desabando E acordar na tempestade do prazer Sonhos e desejos trazem Sonhos e desejos trazem bons momentos Maus pensamentos trazem as desilusões Novas aventuras, noites coloridas São em nossas vidas tempestades de emoções Deixe que a água desta chuva Deslize loucamente no telhado Hoje o branco é gotas de amor Umedecendo nossos corpos já cansados Se acaso o temporal para lá fora E o cansaço vem a nos adormecer Quero sonhar que o mundo está se desabando E acordar na tempestade do prazer Sonhos e desejos trazem bons momentos Maus pensamentos trazem as desilusões Novas aventuras, noites coloridas São em nossas vidas tempestades de emoções E acordar na tempestade do prazer E acordar na tempestade do prazer